Se o teu pelo fosse meu, eu não estaria assim Só saudade, fosse a Deus, fosse a você e ao fim para mim Você não sabe o quanto eu tô calente, como toda noite chama a gente E tá lhe cheirado de desenho, Jesus Você não sabe o quanto eu tô calente, eu tô com toda noite Chama a gente pra desesperar de desenho, se o perdão fosse pra nós Um remédio pra voltar, nas panchetes do jornais, eu queria entrar e perdoar Perdoar, perdoar, perdoar Perdoar, perdoar, perdoar Perdoar, perdoar, perdoar Perdoar, perdoar, perdoar Quero ter você Curto o que custar, pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar, minha companheira Vou te prometer Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas do céu Eu vou buscar Jesus não sabe